Eu conheço... Pera... Ai, meu pé... O que é isso? O que pode... Arranchadura... Eu só lembro de... Acho que tem alguma coisa de sinistro aqui... Mas será que... O que foi isso? Foi uma visão? Hã? Ele é uma casa, mas... Quando eu chego aqui... É tijolo... Eu acho que eu tenho que... Fazer alguma coisa... O que é isso? Será que eu tenho que sobreviver aqui? Tem que mostrar a cara... Vai, começa... Você... Tá... No GPS? Estou... Olha... O que você encontrou? Olha... Olha esse porco... O que são esses? O que são esses? O que são esses? Aqui... É muito antigo... Muito... Faz esse ser muito... O que é isso? Você já viu o que tem aqui? Nossa... Mas deve ser um abandonado... Pera... Eu vou ligar a minha lanterna que eu tô... Eu estou ativando só um... Eu... Pera... Eu vou ir me al fazer... Ficar com ela... Quando está Polish...